Brasil. Mas, Sr. Presidente, o que me traz, de fato, nesta tribuna aqui é para falarmos hoje de um assunto bastante pertinente ao nosso momento. Às 9 horas da noite de ontem, um estudante de 23 anos foi morto com vários tiros de arma de fogo dentro de uma escola pública estadual em Fortaleza. O autor do disparo, de 19 anos, auxiliado por outro rapaz, ambos armados, renderam o vigilante e entraram no prédio. A vítima, que estava na escola havia uma semana, morreu na hora. O atirador foi preso minutos depois. Tragédias assim se repetem com frequência ultimamente. Tais tragédias vêm sendo mais e mais banalizadas. Toda vez que a sociedade desperta do seu comodismo, em razão de uma ocorrência como a esta de ontem, ou como o triste massacre das crianças da escola municipal Tarso da Silveira, em Realingo, no Rio de Janeiro, no mês passado, é chegada a hora de se promover uma cuidadosa investigação sobre a própria natureza da violência e dos motivos decorrentes deste verdadeiro drama que atingiu nossa comunidade. Principalmente quando as vítimas são crianças indefesas e a agressão é o resultado de sintomas de doenças sociais de nosso tempo. Passados os dias, a indignação e a comoção, logicamente, não refeçam, mas precisamos promover certas reflexões sobre esse lamentável episódio. Dado da última pesquisa, dados, melhor dizendo, da última pesquisa realizada no Brasil pela Unesco, Braço das Nações Unidas para a Educação, sustentam a necessidade urgente de combater a criminalidade no âmbito escolar como uma questão de Estado.